A lei é força. Dado que a lei organiza a justiça, os socialistas perguntam por que ela não deveria organizar também o trabalho, a educação e a religião. Por que não usá-la para esses propósitos? Por que não pode organizar o trabalho, a educação e a religião sem destruir a justiça? Devemos lembrar que a lei é força e, consequentemente, seu domínio não pode ultrapassar legitimamente o domínio da força. Quando a lei mantém alguém dentro dos limites da justiça, ela não impõe nada, apenas uma negação, a obrigação de abster-se de prejudicar os outros. Ela não viola a personalidade, a propriedade nem a liberdade de ninguém, mas protege tudo isso. Ela é defensiva, defendendo igualmente os direitos de todos.